Me chama de Lorde Lorde Me chama de Lorde É uma viagem Deixa eu compartilhar a livezinha aqui E a gente começa a brincadeira Pode ser Brincadeira É difícil É difícil achar os Os grupos É difícil É muita comunidade É muito grupo Vamos lá Salve, salve galerinha Sentinel na voz aí Trazendo para vocês XT da Ressugência Espero que vocês Estejam Preparados Para a gameplay Que vem do começo Ao fim Que vem naquele Naipzinho gostosinho demais Tá? É Já jogamos aqui Nos nossos grupitos já Beleza Compartilhado já Os nossos linkzinhos Então vamos Para cima Você que vai chegando Seja bem-vindo Bom Boa noite para você Vamos Nessa Quebrar Amassar É É Só um favor aqui Enquanto isso E vamos E vamos para cima Salve, salve Cretos Salve Pagazinho Muito obrigado Vai passar no YouTube A gente vai subir Depois lá A gente vai subir Depois lá Cretos A live de 8 horas E agora de 10 É porque a de 8 horas A gente acabou muito tarde Aí não dava para processar A live e postar Antes de vir para cá Entendeu? Mas assim que acabar Aqui a gente processa Logo as duas de vez Postar as duas de vez Lá A gente sempre posta Nosso linkzinho No nosso história Ali do nosso Insta Sempre traz aí Para vocês O linkzinho Já das lives Tá bom? Seja bem-vindo Boa noite para você Salve também Pagazinho Deixando um like É para dizer Que passou aqui Espertíssimo Ele quer dizer Já vai subindo Já no nosso Ankezinho De likes Vamos nessa então Salve, Alquiler Seja bem-vindo Irmãozinho Boa noite para você Pagazinho Boa noite para você VKS está no XT hoje Vamos ver Vamos descobrir agora Não tive como passar Na lista ali Como eu disse Tive Acabou muito cedo Ou quer dizer Perdão Acabou muito tarde ali Estrena das 8 Não tive muito tempo VKS Não estou vendo aqui não Não vejo ninguém Da VKS Aqui Not Está not Está not Tem duas lines Da Último Reino Tem Caus X Boa noite Boa noite Samuzinha Está funcionando Graças a Deus Seja bem-vindo A Samuzinha A nossa livezinha Muito obrigado Madruga Valeu demais Boa sorte a todos Pessoal da Broros Tem um Kinal Tem Troia Aqui é Troia Deixa eu até olhar Porque agora tem 3 clãs É Troia Porque tem 3 clãs Esse negócio de TR Pô aí na hora do Vamos ver A gente nunca Dá para notar a diferença Torre de Sauron Que isso TDS Torre de Sauron Gostei Gostei Em nome de Um clãzinho diferente Boa live Bebê Obrigado Samuzinha Muito obrigado Tamo junto Tem BXO Também Thanos Eu acho que tem Thanos Eu acho que eu vi Alguém da BXO Aqui Só estou viajando A Maionegues Deixa eu ver Aqui Tem os excluídos Tem a Bec Tem a Turma Tem Renegados Da BXO Eu vi o Thanos É você Eu vi você Da BXO Jogando No squad Da Amizade Mas da BXO Não estou vendo Ninguém aqui não É Tem você No caso Melain está Na 24 X Pro Game Estou vendo aqui Paizão Estou vendo aqui Estou vendo aqui 24 Na Gameplay Big Big Depois a gente vai subir lá A gente está fazendo Lives aqui no TikTok Está com a visibilidade Muito maior Muito melhor E depois Assim que termina A live A gente processa A live E joga lá Para a galera Pegar as clipadinhas Se ligou Big Se apegaram Vamos para cima Então galerinha Vamos quebrar E amassar Está contigo piloto Piloto Coloca a terceira marcha Meu filho Vá Acelera Essa bodega Abre a escotilha Do avião E deixa A galera Se matar Papai Eu já estou No meu mapinha Tati Com a luz verde Está acionada Temos início É a primeira 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 Vamos quebrar E amassando Naquele Naquele Naipizinho Naquele Naipizinho Vamos nessa Vamos lá O Danzito Ali dropando Também Torre de Sauron Também ali Com Capivara Damon Andreoli E o Santos Varvig Padrinho Tem a Troia Que ainda Com o Reaper Losser Jaga É Jaga É Jaga né Jaga Eu prefiro Jaga Jaga Tem a B22 Ali também Com o Baldão Noob Vitão E o Jesus É um Kinal Que já está Mandando bala Kinal já vem Mandando bala Já o Gotik Já vem agora Fazendo abate Para cima Do Radinsky Já a primeira A ser derrubada Ali agora Já vem para cima Com tudo ali A galera da Foxtrot Foxtrot vem ali Agora tentando mandar Aquela bala Já para cima Ali do pessoal Da Último Reino Último Reino Tem ali ainda A difícil missão De segurar com um a menos Sulista agora abatido Mufasa vence o seu x1 Agora são dois Três a menos Mediano também Já vem para cima Do Del Rey Último Reino Agora já começa O give up deles Porque a um Kinal Foxtrot não Tá para brincadeira Domina por dentro De centro Centro já vai sendo Já ali dominado Pela galera Ali da Foxtrot Já vemos agora Ali na câmera Do Sabonete Sabonete já vem ralfando Já vem deletando Agora para cima do pato Excluídidos contra E a line test da galera Da Último Reino Já vem conseguindo Fazer aquele abate Vamos ali também Na câmera do Lucas Lucas que vem agora Jogando para o escorrido Já vai tentando subir Ainda tem Feb também Do outro lado Já vai tentando Daquela estaboada Já vai dropando Agora lá de cima Coritia vem tentando Segurar Coritia vai sendo Ralfado Agora tentou Dar aquela bala Não consegue ainda Dominic Que tenta Dar aquele flick Tio Nani Tio Nani Tio Nani Tio Nani Tio Nani Vai tentando aproximar Também Miltio um pouco Mais a frente Tem o Dominic Ali tentando Rotacionar Miltio já tentou Dar aquele flick Agora vai se bater No corredor polonês Junto com o Lucas Lucas Ralfado Tentou dar aquela Bola aumentada ainda Lucas não foi atingido Ainda não Agora sim Lucas Ralfado Deletar Miltio na bate Para cima dele A BP50 Vem cantando Vem fazendo Aquela Deletada Com o Caps Manda ali o Kratos Que isso Line da Caps Caps Vamos ver Já tem Halisson ali Também pela Brodess Halisson já vem ali Dando aquele slide Já vem conseguindo Buscar aquele pixel Tem Arcano Tem Gab Tem Baby Shark 022 Ele agora dá Brodess Já vai sendo derrubado Já vai sendo finalizado 021 Ele agora já tenta Dar aquela contornada Para a batida negativa Bem 22 Ainda bem pela parte de cima Vai chegando Já pela parte de cima A gelade dos dois B22 Ainda atenta Vitão ali Vai conseguindo Fazer a bola Levantando ali Ainda o Noob Ali segurando Foi o Noob Tá levantando o Vitão Tá Botão já vem ali Tentando trabalhar Ainda na negativa Dizu já é o primeiro Aguivara Brodess vem para cima Lá B22 O Noob já caiu Já vai sendo derrubado Finalizado também Na sequência Vitão agora vem trabalhando Pela parte da negativa Tem Brodess ali Mais à frente Já tenta dar aquela puxada Agora naquele momento Que ela não consegue fazer Aquele abate Já vem conseguindo Contornar agora Pela parte da negativa De novo Vitão Dizus Timão Já vem tentando Botar ali Agora pra cantar A bala Já tem Sais Agora pra cima Ali do Ritman Ritman já vai sendo Quebrado O Damada Já vem tentando Bater de frente Ribeiro O Ribeiro Vem ali descontando Pra cima do Damada Daquela flickada Daquela essa bola Pode vir pra cima Do Boss Boss Senta Ainda tem movimentação Agora pra cima Do Sais Sais já vai tentando Tirar o fogo ali Da carga Da gameplay dele Timão já vem Ralfando pra cima Do Ribeiro Sais e Timão Combo pra cima Do Ribeiro Ele que tá sendo Derrubado Já está finalizado Vamos ver o que Aqui vai aprontar Ainda o Drink Drink da ONS Damada vem segurando Ali do outro lado Tropa do Saur Ainda vem com o Capivara Ali agora Demo e Andreoli Andreoli também Tá ali Na boa Capivara vai Tá derrubado Nesse exato momento O Demo vai ser levantado Lá vem pra cima deles A galera da Troia Troia vai ali Aproximando Já vai tentando chegar Eu acho que aqui Não é Troia Aqui já é Tropa do Rux É isso que eu tô dizendo É isso que eu tô dizendo Aqui já é Tropa do Rux Ó o Doom Ó o Nelson aqui Mandando bala pra cima Do Capivara Já tem a movimentação Ele agora Já vai tentando Um lugar um pouco de campo Vem Nelson Vem Frost E vem Doom Dos Santos ali Naquela rotação Tem Doom ali Agora mandando aquela bala Pra cima do Demo O Demo já vai tentando Aquele flick Demo vai puxar a tirolesa Tá meio mal na barra de sangue O Doom também tá Não tem plate Ele já vem agora No ponto futuro Na XPR Não consegue botar O Demo no chão Nelson vai atrás O Nelson vai atrás Trabalha aquela trap Bate e cai na água Ele ainda aproxima Ainda pela janela Pode vir pra cima Não tem vale Alfa Deleta Nelson Alfa Deleta Bota no chão Furabucho É o Nelson Furabucho? Do Monza? Do Monza? Do Furabucho? Eu acho que é Furabucho Ele veio Na câmera do Rally Só agora já vai Dando aquela ensabuada Pode vir pra cima Bepichak Bepichak Já vem na alfona Pra cima da XPR Neblina já tá derrubada A Neblina já vai sendo finalizada A leuzeira agora vai tentando sair Tem movimentação Ele agora pra cima Do pessoal da XPR A Brolyss consegue vencer Aquela teamfightzinha Contra a X1 Já tá configurado Já na mão deles Na câmera da matadora de onça Ainda vem com máfia Ih Ah o helicóptero Acho que já tava ali né Já tem ali ainda Pegou o helicóptero Vai tentando dar aquela fuga Blake Quebrado Vai sendo ali ainda Muito alvejado Warwick ainda tenta buscar Aquela negativa Copa do Uchi Vem tentando mandar aquela bala Mil Grau tá ali ainda Naquela rotação O Blake tá aqui também Já tentando buscar Aquela parte mais Tranquila da gameplay Padrinho agora na teamfightzinha X1 contra o Mil Grau Mil Grau fala Agora é 2v1 Vem pra cima agora Matadora de onça Comba pra cima do Mil Grau Mil Grau já tá deletado Não tanca 2 Blake começa Aguilar Six longe Não tem apoio Vamos então na câmera do Chachá Vamos ver o que o Chachá vai aprontar agora Tem bala na KDR Não consegue quebrar a primeira Tá meio longe a gameplay Quem tá lá é o Frosch Eu vou lá na câmera do Frosch Eu quero nem saber Eu vou lá na câmera do Frosch Cadê a câmera do Frosch Frosch e Nelson Tá todo mundo lá na gameplay Olha o Frosch aqui dentro da casa Já mandando bala pra cima Lá agora do Andrioli Andrioli já vai sendo finalizado Agora já tentando dar aquela picada Pra cima do Capivara Tem topo do Frosch O Frosch já vai de dois abates Agora pra cima deles A tropa do Sauru Vai sendo deletada Pela tropa do Rush De tropa Pra tropa Deu Rush Pra cima de Sauru Ainda tem agora Nelson Nelson ali ainda Pôr debaixo da água Pode tentar segurar um pouco do pixel Luqueira não viu ali ainda Já tem bala ali do Nelson Já vai sendo deletado pelo Sam O Sam já vem conseguindo fazer abate Luqueira concentrado Agora ali já consegue fazer ali A boa Vem pra cima do Frosch Frosch vai tomando Muita expressada Chega Joga aquela granada Já tenta dar aquela movimentada Não tem movimentação Agora o Dudu Já tenta dar aquela picada Pra baixo Na granada Ele já pegou primeiro Pode vir pra doma agora Pra cima do Dudu O Dudu tenta dar fuga Não deu pra ele Danzito Alfa deleta A tropa do Uchi Agora de dois Já se ligou Já se ligou né Já escutou Já escutou o som dos disparos Ó Luqueira Dudu também já vem buscando agora ali Na roga É tentar dar aquela bala Não acha nada Valeu Felipe Avela Tamo junto em Muzinho Muito obrigado pelo coração Já tem ali esprezada de M4 Onde já vem conseguindo fazer aquela boa Lá agora na pau Furão de novo aqui do lado de cá É o compasso sendo aberto Pela galera da B13 Tentando envolver a ressurgência Zuzito muito mal Flicou pra trás da negativa Não vai conseguir dar essa fuga não O escudo ajuda Ele já vai sendo dar o bate pelo Dudu Dudu pelo Flanco Consegue fazer o abate B13 vai abrindo o compasso E vai fechando Agora envolvendo a ressurgência Pode ser fatal se fechar por inteiro Ainda tem movimentação agora do Luqueira Pode vir pra cima do Rony Rony de bocão Lá agora pra cima dele Hipfire Rony já tá deletado O Luqueira vem sem a sua teamfight Gunfight do Luqueira Vai mantendo a ressurgência viva no jogo É 3v3 agora Sam Chachá Furão Abriu o compasso Não tem pixel agora do Chachá Tentou a primeira Tecada na H10 Furão flica agora um pouco na negativa O Luqueira já vai tendo um treinado ali agora Já traz o moleque da ressurgência de volta O Luqueira ainda vem olhando A situação do jeito que tá Ope agora tem toda aquela Flica agora pra baixo Debaixa o Ope Vai sendo cobrado agora 2 Pra cima de Ope Deletado pelo Sam Ab13 Esquece de dar aquele apoio Não faz a dobra do Dudu dentro da casa Ainda tem uma movimentação do Sam De bocão pra cima dele Vai pra Double Sam A primeira ele pinou Pinou a segunda Terceira ele tem Corre agora Vem pra botar no chão o Danzito Danzito alfa Deleta na pistola Chachá contra o Furão Furado Furado pelo moleque Furão Ele já consegue abatir Agora pra cima do Chachá Já dá aquela flicada agora Trabalha muito bem Pelo dentro da smoke Usando aquele covezinho temporário Já bota aquela plate Vai ficando full 50 na conta dele Esse sujeito se continua Mantendo ali a B13 No radar de Mirahony Agora já vem de bocão A pistola na mão Pra cima do Sam Sam já tá deletado pelo One Cai na sequência Luqueira Na cobrança na vingança Sam pode ser levantado Furão aproxima Vai tentar impedir Luqueira na proteção Danzito agora no Reis Pra cima agora do Sam B13 o Ope Já vai tentando chegar Vai conseguir levantar o parceiro dele Ele já vem pra cima do primeiro Danzito já dá aquela estrafada Vai sendo derrubado Luqueira tenta cobrar Alfado de novo Furão pode mandar Aquela derrubada Agora Luqueira já busca aquele elento Dudu agora já vem pelo flanco Já vem de bocão Agora pra cima do Sam Sam já consegue bater o abate Pra cima de mais um Vem movimentação do Dudu Por cima Tem uma pistola agora ali Pra trabalhar Bota a blete pra blete Pra Dudu colete Ele agora vai tentando dar aquela fuga Ali ainda Chachá já cai agora Na frente do loot Ele vai tentar vir pra cima do Chachá Chachá já vai sendo tecar Agora na pistola Tenta dar aquela flickada Trabalha agora no reload Dudu pra cima dele X1 fatal de pistoleta Agora até a morte Não tem pra onde Com o Chachá Vai só bater pra cima do Dudu Ela tem bala Lá agora do Rony Já vai finalizando Lá agora vai caindo E se matando É toda hora Trocação Resurgência E Chachá já cai Barugás Rony vai lá Será que vai cobrar essa baixa Luqueira agora Vem confirmando Pra cima do furão É paizinho Gameplay intensa Gostosa demais Salve lindão Salve guiseira Fala comigo pai Vamos pra cima Já tem padrinho agora Da matadora de 11 Já tem Kaki Cross Ali também O XPR Pode vir pra cima Da excluídos Pato Vai tentando olhar Vai tentando se posicionar Ainda tem Slay Ali mais a frente Pato também Lucas Corinthians Corinthians já vem olhando ali Não acha o pixel De ninguém ainda Ia pa O Lucas O Jesus caiu pro gás Vamos lá 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 Não dá nada Matador de 11 Aqui tá Ah tá atirando o helicóptero Passou o helicóptero Por eles ali Eles mandaram muita bala No último reino O que o Dell tá fazendo Ele já vem chegando ali agora Já vem aproximando Trabalha já aquele Veiculozinho Vai tentar rotacionar ali agora Logo logo tá de volta Kaki Cross ali também Arcano Arcano da Brogas Agora eles que tão na trocação Baby Shark Acabou de ser derrubado pelo reiki BS contra BS Arcano Não segura ali o seu spray Já tava sendo envolvido Vai sendo derrubado Um atrás do outro Só tem Gabi agora Gabi segura aquele high ground ali ainda Vai sucumbindo na mão da outra Brogas Que joga junto Colado na calda algemado Quanto uma tava colada Outra tava espaçada E noque acabou de ser apagado pelo Balboa Já vem Jaga agora Tentando dar aquela corrida Jaga finalizado Moleque da Troy não tanca ali Agora o moleque Drink da ONS Que vem num combozinho com o Ribeiro O Ribeiro inclusive pega baixa Pig também já tava ali junto Colado na calda algemado Pig é embrasado demais Gosto do meu moleque Pig Mil graus já vem agora ali Pela tropa do Rush A rotação Ele cai Ia pai Rolou acidente aqui agora Vamos ver o que é que vai rolar Já tem ali O Sulis tá tentando dar aquela estrifada Não consegue trabalhar naquele covezinho Os dois carros acabaram Que ficaram emparelhados ali ainda A Seracine Ematográfica Passando na sua tela ali ainda Vamos ali na câmera do moleque Da URO A fumaça vai espantando a galera Radisky já vem trabalhando naquele dia Já vem pra cima agora do Blake Blake é alfado Quebrado Daquela insabora Com a dozinha na mão A Hogan não consegue fazer o abate ainda Acabou a bala agora vai fazendo Reload O Blake encaixa a bala de vai 15 Sulis tá tentando vir pra cobrar Já tá deletado Sulis A tropa do Uchi Vem de abate Pra cima da galera Da Ultimo Reino É o Aibe pra cima deles Ainda tem o pessoal da Beck ali Tentando pegar esse refregzinho Gostosinho No azeite Vamos ver o que é que vai rolar Pra cima deles Já tem aquela movimentação Agora já vai tendo Daquela bala Tem Krieg Six ali Mitikera cantando na frente dele Tem Six também Jogou a granadinha Tem balboa Tem mil grau O Blake ali mais à frente Tem o Six agora pra tentar rotacionar Vamos na câmera do Caveira Caveira já vai tentando fazer aquela boa Já vamos rotacionando agora na câmera do Biel Biel já vem pra cima do Blake Caveira também já vai tentando segurar um pouco do posicionamento Tem trepezinha ali agora localizada Pode vir pra cima ali do Six Pode vir pra cima do mil grau O Blake já vem de bocão Olha agora O Blake já vai sendo derrubado Caveira vai caindo na sequência A Hacker pode vir pra cima do primeiro A Psicozinha vai chamando a atenção dele O Blake já vem de bocão A Ked agora tenta a movimentação Mas não tancar A tropa do Ush Vai fazendo valer o seu nomezinho É Ush Não torpe do nome da ré A tropa do Ush Vem pra cima Ralfa deleta Engole a Beck A Beck vive agora ali O alento na mão do estressado Que give up Give up pra manter vivo Dentro da gameplay Mais o amasso Que tomou da tropa do Ush Ninguém tira mais Só a Supapo Atrás de Supapo Botou três na lona Ainda tem Six agora Tentando dar aquela flicada Pode vir pra cima do Balboa Expro Na movimentação Leozera ali ainda Vem buscando Spock ali junto colado Na cauda algemada Estressado Pode ver o que é ali Aprontar ali ainda Valeu The King of Fighters Por estar seguindo a gente Por estar compartilhando A nossa livezinha Valeu demais Vamos pra cima Falei certo The King of Fighters Jogo massa Já tem Spock ali ainda Spock já vai tentando Rotasun A Spock consegue abrir O compassozinho ali Agora muito bem trabalhado Muito bem calculado Já consegue mais um abate É o Spock Capazinho Da tropa Ali Perdão da Xpro Que consegue fazer a boa Já tem movimentação ali também Mediano vai ali A gente caiu na câmera Do pessoal da um canal Contra o pessoal da resurgência Mediano trabalhou todas as esmocadas Tentando pegar aquele carro Já vai sendo apagado Chachá no abate Varvick Vem ali ainda Pra segurar a Foxtrot Foxtrot Nesse exato momento Já tá sendo Mapeado E já tá sendo Alvejado Padril pra cima do Gothic A blitz da galera Da matadora de ouça Vai funcionando Foxtrot vive um drama Nesse exato momento Mufasa vai buscando Agora ali o oxigênio No fundo do mar Será que acontece? Será que rola? Pra ver se mantém A gameplay acontecendo Vou ver se traz ainda alguém Tem movimento Tá só agora do Milgrau Milgrau que já ganha campo Dezesseis equipes Eu disse? Dezesseis equipes Escutou? Dezesseis equipes Vivas ainda Zairinha muito obrigado Aí pelo presente Vamos agora na câmera do Milgrau Milgrau já dá aquela flicada Agora o Balbo já vai ganhando Um pouco de campo Agora vamos Ali na câmera da X-Pro X-Pro que monta aquela blitzinha A parede na beirada do gás Não deixa ele agora ninguém passar Chaveiro? Tá na gameplay ali ainda Vai cortando pelo meio da fumaça Vai ganhar aquele covezinho do escudo Reaper ainda vai se caindo Na frente dele A save vai comendo o pulmão do Reaper Na troia Vai tentando rotacionar ali ainda Só que o Reaper vai se finalizar O chaveiro acha uma killzinha Ali de grátis Já consegue o abate Strike de bocão Pode ter a doba agora do chaveiro Espoca bem agora pra cima dele Espoca a alfa Deleta Blake de longe Vai mandando aquela bala Virou a chavinha agora Quem tava em cima Tá aí embaixo X-Pro agora aqui Toma blitz É a blitz tá galera Além da tropa do Rush É o Blake que vem aproximando Vai tentando chegar Vai tentando implementar Vamos ver o que é que vai aprontar Aí do Blake Vem ganhando o campo Vem crescendo também A febre do outro lado Vem agora o Enoch E mais um abate O 9 com 11 Ele rompe os dois dígitos Já garante mais um abate Ele agora Uma década E mais um na conta dele Slay agora já vem aproximando Vem de M13 De longe Mas é longa M13 não funciona Mas ele tenta Reykjana vem tentando Dar aquela bala Ele agora consegue fazer Aquela movimentação Já passa a mão no lutezinho A Brolis que vai tentando Envolver ainda Vamos na câmera do Gotch Gotch que dá um kinal Ele que tenta dar aquela balançada Não consegue fazer ainda Boa Vem slidando ali ainda Vem rotacionando Vem a troia O Lohzé e o Jaga Também temos abatadores de onça Ele agora do outro lado Temos o Daemon também Aqui da tropa do Sauron Muito obrigado aí Cretos Muito obrigado ao Brito Cod Muito obrigado ao The King of Fights Aí pelas rosas Valeu demais aí Pelo presidente Valeu Vamos nessa Zaira também Muito obrigado Pelas quatro rosas Valeu K Também muito obrigado Pela rosa Daemon olhou Calculou E pinou 022 Não vai sendo atingido Pelo Daemon A terceira é a boa Pra uns Pro Daemon não Porque ele acabou Pindo na terceira baixa também Se dormir no escopo Vai tomar Tá Daemon Se ficar dormindo no escopo Vai tomar só na tampa do coco Eu já avisei Olha o 022 Agora respondendo pra cima dele E toda aquela rafada Agora não consegue fazer aquela boa Vamos na câmera agora do moleque Dá um quinal Agora o Gotik Doze equipes nesse exato momento A gameplay vai acontecendo Aí deu aquela leve morna Nada mais as equipes Vão se chocar aí Porque assim vai começar a empurrar Bruno ali ainda no meio de todo mundo Bruno vai tentando dar aquela meia fuga Já tem gente na direita Tem gente na frente Tem gente na esquerda Mewtwo agora já vai segurando também Beiradinha do caixa Aqui do lado de caixa deles É da Feb Tropa do Rush ainda vai tentando Manteira ali aí na sua line inteira Junto com a Feb Ambos ali fazendo o regulamento Valer debaixo do braço Tropa do Rush domina aquele high ground Matador de onça Pode vir nesse contexto agora Team Fati já programada 4v3 ali na mão Babó vai tomando meia ralpada Do Varvick Bombismo que já vai subindo Tem movimentação agora pra cima do Babó Não tem mais visão do Varvick Padrinho já vai tentando dar aquela fuga ali ainda Corta pelo meio da Smokara Chaveiro já vem pelo flanco Já vem ralpando pra cima do primeiro Ele joga pela X-Pro Tá solo Mas tá empolgado É gaiata Mostradinho Buscou treta contra três Caiu na treba V Varvick de bocão Alfaro toma escuro na cara Tá deletando pelo Chaveiro Vai aumentando ali o seu molho de chave Só que já toma delete agora da BS A BS já vem nesse contexto Tuba já vem mandando aquela bala pra cima do Mafia Padrinho deita Odeim Mítica Odeim Cachumba Batida Uba O Tuba vem de mais um abate É médico Nada É escudo Já fez aquela parede O médico tava cantando Tava regenerando Mil grau agora já vem trabalhando Pode vir agora na XPR Pode vir pra cima da FEB Vai tentar mais uma vez Nada Puxou no escopo Ainda não atingiu Reiki Tuba Ainda vem com o Bruno Bruno já vem botando aquela flecha azul pra dentro do colete Ele agora já dá aquela flechada pela parte de baixo Salve Dudu Fala comigo paizinho Se é bem vindo Vamos nessa Então tem Tuba ali Ainda tem Reiki Vamos ver o que é que vai aprontar Já tem Bruno ali Ainda tem Mewtwo ali também Já tem Chaveira Caveira vai dar um Caveira Já vai sendo alfado Caveira já vai tomando muita bala Mewtwo já vem chegando Mewtwo vai tentando segurar ali do jeito que pode Beirada do gás Tchunaninha TT Cavite tentando amassar ali pra cima do Bruno Bruno vem na rotação Vai tomando ali leves e leves alfadas na sua blindagem Enoch vem segurando Tapa do Rush Ainda vem com 3 Ainda FEB com a line inteira A única que tá com a line fechada Bruno vem ali agora trabalhando a bomba Já tem um pixel do Mewtwo já tentando dar aquela flickada Mais dois pontos amarelos na câmera dele Ele faz o reload Agora vem forte pra cima do T9 T9 alfado quebrado e já tá no chão agora Reiki já vem ralfando Vem aproveitando Mewtwo de bocão Vai caindo também A FEB vai sucumbindo na mão da BS Sanduichado pela trova do Rush Dominica Última Emanescente Zateletado pela Brothers Era tem Tuba agora ali tentando segurar Reiki agora já vai sendo derrubado É 3v2 neste exato momento A BS na desvantagem numérica Mas na vantagem do cenário O miolo de sem fé deles Tuba agora Vai tentando fazer a boa Vai trazer o Reiki de volta Mas o Bruno cai no processo Fica solo Traba do Rush Vem de bocão Vai tentar abrir o compasso Vem alfando Finaliza pra cima do Bruno A Brothers tenta se situar Six vem de bocão Tuba de novo no chão Reiki agora o time Emanescente Tá na letra do Bolo Blake Pra garantir O lugar mais alto no pódio Com a medalha de ouro no peito Tropa do Rush Tá no topo papai Veio pra quebrar Pra ralfar Pra amassar Vem pra garantir o topo Paizinho Muito obrigado Dudu Por tá seguindo a gente Obrigado também LKS Por tá seguindo a gente Vem nessa Que susto Sete baixas aí para o Blake Dois mil de dano causado Balboa com quatro baixas Mil trezentos de dano causado Mil grau com três baixas Mil trezentos de dano causado Six Uma baixa seiscentos De dano causado Quinze baixas ali em primeiro Segundo lugar pra galera Da Brasil com quarenta Terceiro lugar pra só da Feb Com trinta e duas baixas Quarto lugar a Beck Com vinte e uma baixas Quinto lugar Matadores de Onça Dezesseis baixas Deixa eu descer aqui devagarzinho Vamos ver Opa quando vai ter O torneio de Blue Strike De novo Amanhã tem Blue Strike Aqui pai Amanhã vinte horas Tem Blue Strike Aqui Pedrox É Amanhã tem vinte horas E semana que vem A gente vai estar na transmissão De Blue Strike Terça, quarta, quinta e sexta Os quatro dias Às vinte horas Tá Então já fica ligado Semana que vem Terça, quarta, quinta e sexta Só Blue Strike Que aqui a partir das vinte horas Aí vinte e duas horas A gente volta pro Code Mobile Tá Eu voltei aqui pra salinha Deixa eu já puxar aquele Aquele chatzinho aqui Agora mandar um salve Pra galera Que eu não mandei ali Entrei meio corrido Nessa primeira Quedinha aí Mas agora a gente vem pra segunda Vamos de Anki de likes Brito Underline code Dois mil de likes Aí em primeiro Segundo lugar tem o Cretos Com seiscentos e quinta e oito Pegasinho em terceiro Com trezentos e quatorze Killer em quarto Com duzentos e oitenta e quatro Quinto lugar Eduardo Rezende Cento e cinquenta Gabiu Sexto com setenta e oito Ká em sétima Com meia nove The King of Fighters Agora assume a sexta posição Com noventa e quatro E subindo Dudu em nono Com trinta Likezinhos Vamos pra cima pai Pô aí sim Pedrox Aí Aí eu botei fé Aí eu botei fé Que isso paizinho Mano eu tenho que limpar Mano eu tenho que Eu esqueci de fazer ontem Pig Eu vou fazer Eu vou fazer Eu tenho que remover a galera Que já não joga mais o jogo Tá ligado As contas que o pessoal não usa mais Tá mais de sete dias Pra liberar espaço Pra galera que tá jogando Eu ia fazer isso ontem Mano eu esqueci Mas eu vou fazer Paizinho Pode deixar Que isso A gente vai marcar A gente vai marcar essa gameplay Hello Foxtrot Seja bem vindo RK Foxtrot Seja muito bem vindo Hello pra você paizinho Que isso Pedrox Fez a boa aí Aí Ele fez a boa E pô Fica até Assim agora Obrigado Vamos lá hein Vamos pra cima Que isso Toda hora Mediano Se você falar Bora Eu boro Mano Aqui tá um calor Absurdo Vamos lá Rapazinho Esse pessoal vale nada Esse pessoal vale nada Vale nada 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 Rapaz O Hank já deu uma mudada Aqui Não foi pouca não Tá Uma mudada Bissuda Aqui já Aquilo é A sua minha terceira Ali Então já aparece Também Claro 420 likes Que isso Que isso Porra O Ratum Meteu Ratum Largou Cadê a Marte No chat A hora dessa Segurou o Ratum Tem um Plata Bora Chamou pra Plata Eu ia Valeu Pig Muito obrigado Pela Rosa Tamo junto Pazinho Rapaz XT dos rebolas Lentinho pros Cria Rebola slow For the Cria Que isso Ó Juzinha Eita Faltou Jota Agora foi que ficou bom Porque agora ficou faltando mesmo de letra Vai assim Ela entende Ela entende Ela entendeu Ela sabe que ela mora no nosso coração É amiga de fé Que isso É trinca aí Eu mediano Que isso Garçom Aqui Nessa mesa de bar Brincadeira É Vamos lá então Vamos esperando aí o gol da segunda quedinha Logo Logo vai ter essa gameplay E vamos ver o que é que vai rolar Isso Ô Diego Fumão Não dá pra escutar áudio não Bora Bombom Bora É Bombom que tá de lida É Ela mesmo Puxa aí Box of Good Good E aí gameplay Aí também complica né Pede pro Pela da Go Aí quando dá o pessoal não tá pronto também Pô Hello my brother Slizito Seja bem Bienvenido Chegou Chegando Naquele naipizito Que que é isso Que isso Slizito Obrigado Pelo coração Que isso Seu coração é meu Que isso Que isso Aproveita que devolveram o meu Tá Devolveram o meu Então o meu tá Tá de volta em minha posse Aí eu posso dar pra quem eu quiser Agora meu coração Meu coração Aê Vai ser seu Slizito Vamos nessa então hein Tchau Tchau Que isso casinha Muito obrigado pela abóbora Beijo pra você casinha Obrigado Cuidado hein Que isso Fiquei com medo agora Você mandou um cuidado hein Oi Slizinho Deixa eu te falar uma parada Eu vou digitar um comando aí no chat Digita ele aí E manda alguma palavra aí E manda alguma coisa aí Só pra ver Pega esse comando Pega esse comando aí Que eu mandei no chat aí Digita ele E digita alguma coisa depois Que isso O killer já tá ali com 1109 Já em segundo Likes tá The King of Fights Volta agora já Trazendo mil likes também Como se essa é muita coisa Não tá Pouca coisa também Tá no bugado Piloto Coloca a terceira marcha Meu filho Vá Acelera Essa bodega Abre a escotilha Abre a escotilha Do avião E deixa a galera Se matar Papai Eu já tô no meu mapa Antártico A luz vai estar acionada Temos início É a segunda cardinha Do titulo da ressurgência 1, 2, 3 Agora foi Tá vendo É A segunda cardinha Do titulo da ressurgência Vamos pra cima Já tem ali o pessoal Da ressurgência também Já vai chegando Ah Não sabia não É Não tinha pegado a visão não É só dar um final E ainda vem Gotch Que também já vai ter Numa daquela bala Já consegue levar o Baby Shark Mediano já vem pra cima De Gabi Gabi Vale Deletar Double Nada Mediano vem com um abate Seven vem na sequência Ele finaliza dois Já garante dois abates Agora pra seu Squadzinho Tá Tem movimento Essa agora do Arcandis Arcandis já começa a guivar Um final mais Uma vez dominante em centro Vamos na câmera do Bodão Bodão na treta Agora ali do Blackmatch Contra a galera dos excluídos Lê Ralfado Quebrado Bodão já dá aquela estreifada Já consegue quebrar muito no primeiro Voltou Voltou Agora o Bodão no chão Noob já tá ali agora Junto colado Será que ele levanta Rapaz Tá mostrando ali o cantinho Tá mostrando o cantinho O Corinthians já vem rafando Vem pra cima do Dizus Dizus trabalha Vai controlando ali ainda Slay já levantou Já vem de bocão Agora pra cima dele o Noob Ralfou pra cima no primeiro Dobo Abate do Noob Dobo Abate do Noob Ele vem de RPD Pazinho da Belinha Pra meter o seu ferrão Pra cima do Excluídos Já tem empato Ainda tem o Lucas também Ali agora do outro lado Vamos ver o que vai acontecer Foi eu que digitei na hora lá O melhor narrador Eu disse Vamos ver O Lucas tá ali agora Tentando daquela O que é isso? Obrigado Já tem o Pato ali também O Lucas e o Pato Já vão fazendo aquela dobra Eles vão tentando trabalhar Agora pro dentro ali Ainda da garagem Bodão botou aquela cara Mas já tomou aquela bomba smoke Agora deu aquela recuada Trabalhou aquele escudo Na cara do Lucas O Lucas já vem segurando agora Um pouco do posicionamento O Pato já vem dando aquele flick Ele agora já vem rotacionando Bodão já vem aproveitando Ele agora pra tentar Mapear na TPS Deu aquela balançada Já chamaram o Aéreo ali na frente Ele já vem pra cima do Lucas Lucas alfado O Pato também Pato muito quebrado Vai aproveitar o cover agora do Aéreo Vai sentar pra um pouco de ângulo Ali no moleque Bodão O Pato vai conseguir subir a tempo O Lucas vai tentando segurar ali ainda O Bodão tentou pegar o Aéreo O Lucas alfado Nada só spray de supressão Pra cima dele O Bodão não acha o pixel Pato lá em cima O Lucas agora sim Vai tomando como É 2v1 O Lucas slider vai ter que buscar o campo O Bodão no drop shot Alfa deleta O Bod vem pra deletar no primeiro O Pato cai de bocão Agora pra cima no segundo Vem pra cima do Nubi Nubi alfado Ah no Bodão Botana tomou o kill no chão Tem dobo abate do Bod Ele vem pra cima com tudo O Corinthians ainda dropa ali Ainda nos tecidos O Slay já vem mandando bala Agora vai ser um do Bodão O Bodão muito alfado Quase vai ser um derrubado O Corinthians já trabalha O Slay acabou Caiu o jogo dele Caiu o jogo do Slay Voltou Caiu o jogo do Slay Voltou O Corinthians agora já vai botar Naquela preta e preta Pra dentro do bolete Vamos ver o que vai acontecer Olha o TT Chama a toa Isso que é isso Dá beijos Ah tá Procurando jogadores Aí ó Já faz a boa aí ó Já tá falando com a galera certa É só pra mim isso aqui Ou tá rolando pra todo mundo É só Meia levo Meu Que isso Já tem bala Agora pra cima do Lucas O Lucas já vai sendo Ralfado Já vai sendo finalizado Já vem ganhando o campo Olha agora o Bodão Jesus já vem mandando Bala pra cima do Pato O Pato já vai tomando Delete ele agora Vamos ver aí O que é que vai aprontar Deixa eu só ver o negócio aqui ó Galera Então O que? Não era pra tá assim Vamos lá Vamos segurando Ah Eu entendi o que foi Deixa eu tá Tirando isso aqui Porque isso aqui Tá fazendo muito aqui Vamos lá Vamos buscando já A parte do Corinthians A Corinthians já vem ali de Bocão Jesus agora já vai conseguindo fazer aquela movimentação Levanta o Bodão O Cascari ali do outro lado Vai sendo finalizada Trita vai acabando por aqui Vamos lá na câmera do Saiza Boa noite Baba Yaga Seja bem-vinda Tem ali bala pra cima do Radinski Radinski já vai sendo quebrado agora ali Pelo Saiza Puxa a espada Tá no telhado Boa seta Vai tentando chegar Ele agora pra cima do Sulit Eu tenho que lembrar De não ler o nick todo Damara também tem Timão Timão já vai buscando o pixel do Del Del Rey já tá lá em cima Ele ainda vai dropando Da tirolesa Timão não tenta ali Fazer a boa de seguir ele Só no ponto futuro Radinski já dá meia alfada Ele trabalha aquele médico Radinski é alfada Pra cima dele Drop shot no Timão Pina a metade do spray Cesar chega pra salvar a pátria O Timão quase vai sendo derrubado Del Rey agora vai tendo aquela fuga O último Rey não vem pra cima dele É Júlio pra cima do Del Del já derruba o primeiro Vai tentando dar aquela fuga O Júlio jogou a Boba Smoke Começa aqui Vai o Júlio Sabonete ainda vai ali Ainda tentando segurar Júlio começa a balançar Del Rey Bota dois no chão O Sulista agora vem pra cima do Sar Tirar a arma da mão Já fez aquele trade Ele agora Crick 6 não é suficiente LKS vai dar finalizada Pra cima do primeiro Resurgência agora Não é freguizinho Pra cima do LKS Vem pinando a bala Segunda vem pra dar o delete O player do povo Alfa deleta Bota de bike Quis inimigo no chão O último Rey no trade Dando contra o próprio clã Júlio ali na frente caído Botizinho segura o Pixel E já tem bala agora Da tropa do Sauron Capivara vem de longe Só de tec 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 Ali ainda Mas é o Júlio É o Timão que vai fazer Na baixa pra cima do Júlio Vamos ver o que aqui vai rolar Vamos ver o que aqui vai aprontar Não sei porquê Tá dando queda de frome na live Ou é só aqui na minha pré-visualização Danzito tá aqui ainda Danzito já tá derrubado Chacha agora já vai tomando o delete Luqueira Luqueira já faz a bolha agora Caveira já vem pra cima dele Tentou dar aquele flick Vamos ver Já vamos tentando chegar Ali agora Luqueira já vem ralfando Pra cima do Hacker Hacker de alfado Quebrado já Tá deletado Já vai conseguindo fazer aquela boa Dar aquela flickada ali agora Já vai tentando sair um pouco de perto do perigo Trabalha aquele ninja agora pra bater de cima Vai tentando sair agora um pouco de perto do perigo Vamos ver o que aqui vai acontecer Já tem movimentação Já puxa naquele ninja Biel faz o abate Enquanto isso Vem a galera da X-Pro Agora com o Spock Com o Leuzeira também Leuzeira já vem aproximando Leuzeira já vai tomando Aquela ralfadinha Tá na treta contra o moleque Estressado Vai usando o cove Ele agora do inimigo Vem trabalhando aquele médico Não deu tempo Estressado o ralfa deleta Neblina vai cair de bocão Estressado o ruxado Pro três Tá nebulosa Vista aí Estressado o Neblina No seu flanco Ainda tem Neblina Agora ganhando o campo Pra cima das fluídas Ele é de bocão Mas viu que tinha dois Recuou O time dele vai sucumbindo Só tem ali agora ele O chaveiro já tá derrubado Neblina segura o pixel Caveira de bocão Com a pistola na mão Pra cima do primeiro Tento a do bonudeu Excluídos ainda vem com o Corinthians Vem fazendo a boa Vem salvando a Patria Sle está derrubado Lucas também vem no abate A Beck vem caindo Na mão da galera da Excluídos O Pato do outro lado Sle também tá ali ainda Ó o Lucas fazendo a boa Já passa a mão no lootzinho Neblina já traz agora ali A gameplay de volta Vamo ver o que é que vai acontecer Dudu depois a gente Baixa a live E posta lá no nosso YT Que aqui no TikTok Ele não fica salvo a live não Mas depois a gente sobe lá A live completa Tá vamos entrar ali na movimentação Tem ritmo Tem Ribeiro Tem Pig E tem um drink Vamos ali agora No pessoal da FEB Dominique 29 Enochi 1002 Vim olhando ali ainda Vamos ver Dominique 29 Enochi Tentou ali já Aquela puxada ali na HDR O mano Slimzinho faz a boa aí pra gente O Kiler O Tik Tok mesmo Ele dá uma brecada Porque ele acha que é programa Tá ligado De ficar apertando na tela automático Aí ele dá uma brecada Nos likes Tá ligado Por causa disso Vamos ver Enochi Ali também já vem tendo Rotacionais da própria plataforma Vamos ali naquela rotação Da Team Warwick Também tem Cross É a mesma live daqui A gente só baixa e manda lá É a mesma live É essa live na verdade Sabonete também já vem aproximando Já vem trabalhando agora no Ninja Tem Júlio ali Ih rapaz Peraí que apertei errado aqui Cara é a câmera do Júlio Ih o Júlio já tá tomando é bala Ah tu tá ali Botizinho e no Uchadão Vem pra cima ali agora na trava do Uch Tenta aquele slide ali agora O Babó que tá ali tentando tradear Ali ainda vem Raton ali Agora de bocão Babó arrafado Quebra no combado Tá teletado Raton pra cima dele Ainda tem Sabonete dentro da casa Contra o Six E bifar E botou no chão Sabonete já vem no abate Agora pra cima de um Vem agora Mil Grau Tentando dar aquela fuga ali ainda de Mustang Black já cai agora ali Próximo dessa treta Ele cai já acha aquela falzinha Tem também ali uma pistoleta Vamos ver o que é que ele vai aprontar Carregador branco Tá na pistola Será que ele faz aquela trade ali Pra Fábio Pra botar mais cinco balas ali no cartucho Vamos ver Tem Santos ali também Sauron tá aqui ainda O Greoli vai dropando De um de switch A gente vem na câmera da matadora De onça Varvick agora vai terminando Aquela rotacionada Pode ser rushada agora A qualquer momento Pelo pessoal da um quinal O Grego que vai terminando Aquela rotacionada Não é o Gotthke O Gotthke que tá aqui Trabalhou aquela trepa Vem de bocão Vai 15 na mão Vem pra cima do Varvick Tá meio longe Já tentou a primeira mesmo Vamos sem asa BB50 agora pra Ralfa Drop shot Varvick consegue ainda vencer Ali um pouco Na trade Vai botando o Gotthke no chão Vem ali pra cima Contudo o moleque Dá um quinal Mas não tanca ali ainda O embate A defesa A segura Na mão de Deus Do moleque Varvick Já vem Seven de bocão E Pifar Ele agora na penequinha Mediano já dropou junto com ele Tenta fazer aquele combo O Seven ao fio Já tá deletado Mediano cai também A matadora de onça Vem pra cima Dá um quinal Vem de bocão Não Não vem um de cada vez Time que joga junto Tu não faz isso aí não Vai tomando o delete Da matadora de onça Tem refregue ali Agora da Goldzilla Bruno já vem agora Alfando Deguchit no comando Ainda tem Blackzinho Agora tendo aquela boa 08 Já vai fazendo aquele Reagrupezinho Vai jogando junto Colado na calda Algemado Vamos ver o que vai acontecer Ainda tem aquela movimentação Não consegue fazer aquela boa Deguchit ainda vem ali Aproximando Vem segurando do jeito que pode Deguchit Blackzinho Blackzinho daquele flick Tenta rotacionar Tenta fazer aquela boa Já puxou ali agora Pra cima no high ground Vamos ali na rotação Do Santos Santos já vem tentando Caravara ali Agora com o seu posicionamento Ficou complicado pra ele Capivara também Tá aqui na gameplay Vamos ver o que o Capivara Vai aprontar Tem um dronezinho Olha agora entregando o Blake Ele tá meio Deciso ali Se ele vai pra um lado Se ele vai pro outro Olha o Reaper da Troia Aqui ainda Reaper já vem tentando Dar aquela meia rafala Agora pode vir pra cima Do Frost Strike Ele já vai ali Tentando passar a calma Porque o Jaga já caiu Reaper Já trabalhou aquela trapzinha Empracindo aquela movimentação Hum Vai sendo alfalo Tá deletado já Já tá deletado ali agora Neste exato momento Varvick Varvick já vai sendo derrubado Agora já vai sendo finalizado O Grigoshit ainda na busca LKS vai tentando fazer aquela boa Tuba também já caiu Del Rey Vai ali segurando Quelito Quelito Tá quebrado Quelito Dá aquela flicada Vem pra cima do Noob Noob derruba o primeiro Vem Quelito agora Pra tentar cobrar Noob faz valer Agora aquele coverzinho Vai fazendo aquela prateleira Ficar gigante Mas o Quelito ganha O apoio do Sampaio Sampaio chegou ali Pra resolver a parada Quelito Muita dificuldade de ralfar Alguém que já estava ralfado Vitão ali ainda Corre pelo meio ali Que isso Vitão Autoescola Fluxo Prendeu o carro Meu Vitão Portão acabou de ser finalizado Pelo Ratão Ratão já pesca Já uma baixa Vamos ver Que isso Valeu hein Tá massa né Eu acho que é porque Subiu a temperatura aqui do PC Sampaio Sampaio vai segurando Agora já tem 022 também Vem trabalhando com aquele snowzinho Tenta ganhar um pouco de campo A gente vem na câmera do Diego Schitt Diego Schitt já vai tendo Daquela ensabuada também Vem Bruno agora Tomando aquela primeira ralfadinha Diego Schitt Tem uma rotação Pra fazer ainda no snow Bruno Blackzinho Tem toda aquela slide Tenta aproximar 08 também Ele vem pelo outro lado Plete preta pra dentro do colete Grego Schitt Tá tentando fazer a boa Gotch que também ali Naquela busca ali Ainda bota a plete preta Seven Grego Grego já vem ralfando Agora no hipfire Tem abate pra cima do 08 Alquinal na trid Ele agora contra o pessoal Da ressurgência E Gotch que vai cair agora ali Porque não tem vida Não tem sangue Bruno Bruno vem dropando de PQD Jesus ainda pela B22 Já ralfou pra cima do primeiro Boch já vai sendo derrubado Já vem de bocão Olha agora ali O moleque Blake Blake vem ali Agora com a sua baiquinha E já vai mais um abate Pra cima do Jesus Jesus já vai sendo deletado Agora o Blake já chega No seu segundo abate na queda Vem olhando Vem segurando Vem se situando ali Agora de forma mais intensa Brores também tá aqui Vamos ver o que é que vai aprontar Valeu Cretos Muito obrigado pelo coração Tamo junto Vamos ali agora Naquela rotaçãozinha Tem Ribeiro Tem Pig Pig já vai tentando Aquela movimentada Bota a plete preta Pra dentro do colete Capivara Capivara vem chegando O Bruno ali mais a frente Bruno já vem ralfando Pra cima do Capivara Ele tem toda aquela estrifada Acabou que deu ruim Vem pra cima agora do Bruno E o Capivara não quis Virar pro Bruno não Bruno meio O Rafa não consegue O abate pra cima dele O Bruno vem ali ainda Mas vai sendo derrubado Pelo pessoal da última E no LK Já vem no abate Tá vendendo aquela movimentada Bota a plete preta Bota a plete preta Pode vir pra cima do Tuba O Tuba vai conseguindo ali ainda Buscar aquele couve Aquele alento Mas aí o Radins Cachou o pixel dele Na Tundra Já derruba o Tuba O Zombie Man tá ali em cima Não conseguiu levantar Último reino No ruxadão Pra cima da Brórias O Tuba já vai ali agora mesmo Derrubado Tendendo dar aquela dropada Ele agora chega mais perto Da sua parceria A Disque já vem cortando Agora ali por dentro da Smoke Vem trabalhando Já acha O pixelzinho do caído Já consegue fazer aquela finalizada LKS agora vai aproximando Pra cima da Feb O Dominique já tá no visual Mas o pixel dele é de lá de cima Tentou o Alpha 2-9 Vence a trocação Vence o X1 contra o Drink Ainda tem uma aumentação Da LKS Ele vem ali Dando aquela balançada De corpo ali De um lado para o outro A Feb já tenta ali Agora resconder as balas Vai avisando Que de lá pra cá Também tem gameplay 2-9 agora vem usando Cover ali da parede Da tela E do muro Vem aí agora Mewtwo Deu aquela estrefada No slide Abertura de mira Não acha o pixel do Dell Ainda tem uma aumentação Agora do Radinsk Dell Reina Vem tentando passar Aquela calzinha Dá aquela recorda estratégica LKS vai ser novejada E contra o Acha ali O topo do Mou A treta de usina Vai tentando ali Ainda acontecer Mas é o último eno Desce a vestira Ali o pé da dividida Já dá aquela recuada Mediano já vem jogando Aquela bomba smoke Ele agora Grego Sheet já vai se batendo Difícil agora Gote que já vai sendo finalizado Mediano tá meio não aberto Ainda trabalha aquela rotação De lado Falou do jogo Aquela mais smoke Agora no meio do campo de batalha Grego já vem mandando Aquela bala ali agora Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai rolar Aqui Daqui a pouco libera Ele dá um timezinho Tá ligado? Dá um timezinho Depois ele libera Já tem Grego Sheet ali ainda Vai tomando muita bala Serve naquela rotação Valeu pelo dia Irmãozinho Tamo junto Santos Tá aqui Não tem pixel de ninguém Último reino Vai ter que descer A save vai apertando ele Vamos ver o que vai aprontar Aqui agora o Santos E aí Santos O que você vai mandar? Mewtwo Ele vem ralvando muito ali Mas não acha o pixel de ninguém Não há ponto de quebrar Tenta cavar a posição Sem sucesso Zombieman já pra cima do Ribeiro Aqui firma mais um abate Vamos procurar a treta De lá do outro lado Vamos lá na câmera Do pessoal da turma Dakine está aqui ainda Tem um high shot também Já vem mandando bala Agora o Dakine Já vem conseguindo ralfar muito E o Avelar derruba o Spock Avelar de HD E derruba o primeiro Satrox no telhado Já pesca abaixando o noob A turma agora vem crescendo Na teamfight High shot já vem buscando Agora o pixel de mais um É o pessoal da tropa do Rux High shot vai sendo combado Almoçado ali ainda Nelson no abate Pra cima dele A equipe dele não chegou Avelar tenta finalizar agora Leuzeira Abatido e finalizado Chaveiro agora tenta Daquele flick ali ainda Já está derrubado Spock bota aquela Plente azul Pra dentro do colete É o último emanescente Da X-Pro Vai tomando Já aperto da Galera da ressurgência Vai tomando aperto Da tropa do Rux Vai tomando aperto Da turma Fechou todo mundo Pra cima da X-Pro Spock consegue Dar aquele meio give Ainda tem Satrox no telhado Red Glitch vai ver se trabalha Pra ver se funciona Chachá no gol da frente Tropa do Rux embaixo Satrox da meia Recuada Reagrupa agora ali Ainda já tem Bocão pra cima dele Do Frost Ele é alfa Deleta Frost K na sequência Avelar vence X1 da Avelar Com o Frost Deu a Avelar Agora vem o Nelson Pra resolver Fé no Ibifire Alfa Deleta Bota o moleque Da turma no chão Está waipada Até agora Não deu pra turma não Ali o Nelson Vai ali alvejando o último Vai conseguindo Bater o martelo Vai Marcando a hora da morte Botando etiqueta nos corpos E o Nelson Ele pode se bater de frente Com o Chachá Chachá achou Uma motinha ali Pra tentar rotacionar Bateu A moto e dropou Bomb Smoke Já lançaram Boost de velocidade Dos dois lados Nelson é trap Já tem ali agora Aquele red glitch Já achou um pouquinho Ali do pixel dele Já arranhou Nelson Alfaro Deleta No chachado No chachado Vai conseguindo Fazer o abate Boss Ali ainda vem Ainda de dele aqui Foco dele É os excluídos Mas é o Sizer Que vai de bocão Agora pra cima do Corinthians É o Corinthians Alfaro quebrado Mas consegue o abate E o boss de longe Não consegue dar aquele Covezinho ainda O Corinthians vai trabalhando Muito bem Ele ainda Pela parte de fora Timonchabé Agora de bocão Pra cima do primeiro Corinthians Alfaro Eita Timão não abate Pra cima dele Botzinho tentou cobrar O Timueno já chega Ali agora Pra tentar Bater ali Pra cima do Black E o Timão Sempre vai apertando Eles são obrigados Agora ali Se jogaram Debaixo d'água O boss já vai Tentando achar o Júlio O Timueno Corre ali no meio Da Da ponte mesmo O boss quebra o primeiro Não derruba A damada Vai fazendo a blitz Timão fora do gás Mas usa o médico O boss já chegou O jogo Aquela bomba smoke Dele ali agora Pessoal da último ano Já esperto Já dropa agora De cima da ponte Timão aproveita Também pra fazer A travessia 0-21 Tá próximo aqui De usina Sete equipes agora Já vem tentando Dar aquela meia arrofada 117 ali agora Na mão do moleque Da BS Sampaio já chegou O jogo Aquela esmocada Agora Xaxá já tá no flanco Ele agora de 1 Xaxá ele pode levantar Aplicar uma maldade Ali agora pra cima Do pessoal da BS Que vocês não tem nem ideia Só que ele é esperto Ele vai esperar a BS Traydar E agora É isso que acontece Quando ele escuta o disparo Ele já vem agora Ali no pelo do sapo Vem agora pra cima Do Sampaio O Sampaio Ao faro Ele faz a bate Pra cima do Sampaio Mas o boss falou Tô ligado em você O Xaxá Receba Mandou muita bala Agora pra cima do Xaxá Ele vai sendo aipado Depois de fazer a bate dele Timão passa a mão ali No lotezinho Ontem morrendo Já vem tentando Contornar Agora na beirada Do Gazele Caes agora no meio do aberto Trabalha aquele escudo Agora na cara de 1, 2, 3 Del Rey já vem aproximando De cover em cover Sulista já faz aquela dobra De coelho Tentou daquela flicada Pulou por cima do cover Já viu que tinha 3 Mas não tocou a gameplay Damara tenta das costas Ele ainda Boa seta já trabalha Aquele Smocada ali ainda Damara já vem pra cima Agora do primeiro Del Rey já vem pelo flanco Faz o primeiro abate Double Triple kill do Del Rey Ele vem 3 vezes Mais embrasado Pra cima da Exugência Trabalha muito bem Embaixo é o último reino Apertada pelo gás Não quer nem saber Passa um carro Pra cima da Exugência Como se não tivesse Nada na frente deles Ela vem aproximando ali Agora o tuba 3 equipes agora no final Del Rey já vem no abate De mais um É o 4K do moleque Del Último reino Versus último reino O finalzinho é 2v2 Quem será que vai vencer? Ainda tem movimentação Agora do LKS Vem trabalhando ali ainda Na TPS Vai buscando aquele pixel Da negativa É o Júlio E o sabonete de um lado LKS e o Del Rey do outro Del Rey já trabalha Pra lá de cima Trabalha aquela treba Bunch de velocidade É de glitch Vai ter que encostar Agora pra cima do sabonete O Júlio já tá meio quebrado O pulmão tá apertado Júlio caiu Só tem sabonete agora LKS abre o combaço Pra cima do sabonete Tá deletado Pra garantir O lugar mais alto no pódio Com a medalha de ouro no peito Último reino Tá no topo Papai Não deu Não pra galera Ali Do Moc Que pega um Pegar geral Mas veio Embraçado demais A line da Último Reino Que isso Tito Obrigado irmãozinho Obrigado pelo elogio Obrigado demais Vamos pra cima Papai Vamos aí de stats Deu rei com 10 4 de 200 de dano causado Radiski com 10 3 de 700 de dano causado LKS com 6 1.900 1 abaixa do sulista 972 de dano causado 27 baixa ali em primeiro Segundo lugar ali 13 baixa ali Último reino Terceiro lugar A Broders Com 22 abates Quarto lugar 25 baixa ali A ressurgência Quinto lugar Mais ressurgência Fazendo um total De 26 Abates É É paizinho Vamos descendo aqui Devagarzinho Vocês viram Onde cada um ficou E vamos retornando Para a sala E vamos de ranking De likes Brito Em primeiro Com 2.830 Babaiaga Em segundo Com 2.518 Killer Terceiro 2.114 de likes The King of Fighters Em quarto Com 1.861 Thanos 1.469 Em quinto Sexto lugar O Kratos Com 748 O Holly Em sétimo Com 741 likes PHzinho Em oitava Com 330 K Em nono Com 263 De likes Você mandou Uns quatro Carma O Tik Tok Ladrão de manga Ele roubou Ele roubou Uns casinhos seus Eu estou ligado Eu estou ligado Eu estou ligado A gente atingiu Antes da segunda queda A meta de 18k de likes Ou 16k de likes Que isso A gente está Está maneiro Está massa Tinha live Que a gente não conseguia Nem bater a primeira meta Agora a gente está Batendo a primeira meta Antes da terceira queda Isso aí é Prazeroso demais Que isso O reconhecimento Que vocês estão dando Para a gente É absurdo E insano Muito obrigado Eu fico falando Eu fico falando Meio pausadamente Aqui agora Irritando Tem gente Que fica irritado Mas vamos lá Vamos para cima Rapaz Eu estou Numa briga Ferrenha Uma briga Ferrenha Aqui Então As bichas Estão miseráveis Se eu Largar meu café Tipo Mano Cinco minutos Não é nem cinco Dois minutos Parado Na estante Aqui A miserável Já vem Já Eu já perdi três cafés Para as fomigas Já Miserável Não Não vai levar meu café Não Padrão de manga Deixa meu café Vamos nessa Valeu Daniel Sobral Muito obrigado pela rosa Tamo junto Paizinho Valeu demais Que isso 70k no Minho Já fizeram quanto 30k né Vou ter que fazer 40k Olha mano Na primeira e na segunda queda Na verdade Perdão Na segunda e na terceira queda Do x-treme das oito Teve duas equipes Que fizeram Uma fez 43 kills A outra fez 44 Eu acho Não é difícil Difícil é Não é impulsiva Mas é muito difícil Mas E estava a sala cheia Lá Na Estava a mesma quantidade Daqui Mesmo 24 slots Apesar de que Aqui tem 23 Porque a equipe 12 Não está Online Valeu Blake Está compartilhando Levezinha 40k é puxado 40k é puxado Mas eu confio Cuja 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 Nelson Cuja Olha só Dubox Cuja Tuban Em Bem-vindo para a Battle Royale. O match está a começar. Boa noite para você. Eu vejo a Tamir e às vezes não fala no chat com muita frequência, mas sempre fortalece muito nas lives. Rola sempre aqueles detalhes ali depois da live. Eu vejo o número dela lá em cima. Muito obrigado sempre pelo apoio também. Jamerson, para participar você tem que estar no grupo. Está no grupo do X30, tá ligado? Durante o dia ele solta a lista, você escreve ali seu squad no slot que esteja vago lá. Tem que correr porque as vagas acabam rápido, tá? E aí você já... Inscreve aí próximo do horário da sala, você ganha um nickzinho e já vai para o seu slotzinho ali para jogar. É, Bruno está aqui agora dropando. Próximo do Bruno bugou ali. O grego está aqui ó. Gote que jogo fácil também já vem mandando aquela bala. Joga fácil, joga fácil, já conseguiu fazer já ali um abate dele. Ao final já vem conseguindo fazer ele quatro abates já. Dois na B22, dois na Brodas. Bruno e Rei que guivaram. Noob se manteve lá em cima. Vitão veio de give up. Gote que vem segurando ali ainda. Vai ser mapeado agora o Noob eu acho. Gote que caiu, dropou. Grego. Grego, Ralf. Vale deletado já! O Grego vai sendo escolhido. Noob vem alfando para cima. Gote que vem de bocão já está quebrado. Viu aquela flicada, trabalhou aquela trepa ali. Agora já vem de bocão também o Bodão. O Bodão já vem ali tentando montar o lootzinho. Passou, pegou uma Bruen. Vem fazendo já o reload. Ó o Noob de lá de cima se mantendo. Gote que parece que vai subir lá do outro lado. O Kinal tomou também já aquele delete de volta. Vai perdendo muito ali o Gote com a última emanescente. Já chega lá em cima, já dá aquela flicada. A próxima só amanhã agora. Só amanhã. Há tempo para a última aqui. O que é isso, Zairinha? Muito obrigado pela tua presença. Voltando para a gente. Já tem Tuba ralfando para cima do primeiro. Noob já vem conseguindo derrubar ali. Agora para cima do Tuba. Zombie mexe à frente. Não dá aquela flicada. Já trabalhou aquela rotação. Agora dá aquela slide-ara. Vitão ainda vem na aproximação mais intensa. Não consegue fazer a boa. O Gote que vem segurando do jeito que pode. Vamos ver o que é que vai aprontar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos nessa rotação. Vamos ali acompanhando o Gote. Mediano, Grego. Jesus também já vem ralfando para cima do Zombie Man. Zombie Man já está finalizado pelo Jesus. Zombie vai sendo ali purificado pelo Jesus. Doob já dropa de lá de cima. Já vai fazendo abate agora para cima do Tuba. Já vai conseguindo dar aquela flicada agora. Mediano já vai se enfrentando ali ainda. Achar o Pixel. Só que tem regresso do Vitão. Vitão ralfado quebrado. Deletado pelo Grego. Mediano já vem ganhando o campo. Ele trabalha no high groundzinho. A Foxtrot vem crescendo. Pode vir para cima do Jesus. Jesus agora vai tentando dar aquele give up. Gote que agora vem para cima. Para tentar bater para cima do Jesus. Jesus flic. Agora ralfado quebrado. Dois. Três. Bota no chão. Então vai para a B-22. A Foxtrot vem para dar delete para cima da B-22. Vai botando para voltar para a banqueada. Não deu para a B-22 não paisinho. Third party na plataforma ali. Tem que ser casca grossa porque paisão que não não está para brincadeira. A gente vai passando na câmera dela. A Juliana. Nossa grande amiga. A Juliana. Calzex Juliana aí. Jogando. Que completezinho. Juzinha. Um abraço. Tem um Thanos aqui também. Tem um amigo rico. E tem um snack aqui também. Linezinha da amizade aí. Passando na sua telinha. Vamos na câmera do Ribeiro. Ribeiro já vem ali agora. Pig também já vai sendo. Até o Bado já o Pig em. Ribeiro. Olha o Cross de bocão para cima dele. Olha o Ribeiro trabalhando. Drop shot do Ribeiro. Ele alfou. Botou o Cross no chão. Que veio de bocão. Slidando no meio do aberto. O Ribeiro falou. Calma. Calma. Respira. Respira. Achando que é de qualquer jeito. Tá achando que isso aqui é. É brega. Não é assim que a banda toca não. Ó o Boss aqui também do outro lado. Tá bem aproximando né. Agora já me flipando para cima do Diego. Ele veio conseguir um abate. Que isso Zairinho. Muito obrigado pelos presentes. Obrigado também cheitado aí pelo presente hein. Valeu demais também Thanos aí pelo presente. Tamo junto paizinho. Muito obrigado. Calma. Agora o Boss ali ainda da Mada. A Mada dá aquela contornada agora na pedra. Blackzinho de lá de cima. Vem tentando ralfar agora pra cima do timão. Deu aquela ensabuada. Não rolou nada. 08. Blackzinho Bruno. Blackzinho de novo. Vem de HDR. Pode vir pra cima do timão. Boss. Já tomou a primeira attack. Tentou a segunda Nara. O Boss vai conseguindo ainda daquela flickada. Balança o copo no pico do lado de boxe. Blackzinho vai segurando do jeito que pode vir. Relonde na HDR dele. Puxado pelo Saiza. Alfaro com o barulho tá no chão. O Bruno Alfateleta faz o seu abate. O timão já vem agora pra cima do Blake. O Blake tenta dar aquele give up. Balboa já vai sendo derrubado. O carro explode do lado dele. Tropa do Uchi. Agora a sanduícheada vai sendo alvejada. Mil graus tem um high grade pra trabalhar. Tropa do Uchi vai tomando tiro de cima. Vai tomando tiro de baixo. Vai tomando tiro da frente. Vai tomando tiro de tudo quanto é lado. E a Papakius veio pra cima ali, né? A Papakius veio pra cima. Aqueleto já vem fazendo um abate. Agora 0-22 também vem junto com o lado. Com 0-21. Vinte e dois tá ali. Vem atrás. Vem na frente. Lá ele pode vir pra cima da tropa do Uchi. Vem segurando agora do jeito que pode. Ele vem ali aproximando. Mas não acha o preço de ninguém. Enquanto isso a gameplay do outro lado já vai acontecendo. Porque já tem gente ali mandando aquela bala. Vem pra cima da tropa do Uchi. Que agora vem aproximando. 0-22. A balança na TPS. E a Uchi agora pra dentro da cabinidade. Já vai conseguindo dar aquela mão aumentada. Vem agora de Fennec na mão. Vem pra cima do Uchi. Salfado, quebrado, deletado. Já tá sendo apagado já na Fennec. 0-21. Vem sala e a finalizada do primeiro. 0-22. Tenta acompanhar. Sampaio dentro da cabininha da Atlas. A tropa do Uchi vai tentando montar o casco de tartaruga. Mas é trap atrás de trap. A brothers não consegue se mexer. Está talada. Balboa. O show de bocão contra dois. Botou primeiro no chão. Caiu pro 0-22. O Black contando a bala bate de fora. Balboa. Quase finalizado. Sampaio tá no chão. 0-21 do lado de fora. Boto Black pra derrubar. Ela tem movimentação. Olha agora. Vai tentando fazer aquela boa. Vai tentando se manter. Mil graus. Já começa o give up. E vem nesse refreguzinho também a Sauro. Tropa do Sauro já vem aproximando. Andreoli já vem ralpando pra cima do mil graus. Santos vem buscando agora o 0-22. A BS pode tomar aquele aperto agora ali da Sauro. Capivara também já vem dropando. Já vem buscando aquele pixel. Agora já vai se escondendo um pouquinho ali no leve high ground. Vem olhando. Vem buscando. Já tá mais um em sabodinha. Dabi. Dabi vai tentando dar aquela rotacionada. Não consegue fazer aquela boa. Dabi também já vai tentando dar aquela olhada. Dabi já vem conseguindo fazer a boa. Capivara. Capivara vem aproximando. Vem pra cima do 0-21. Tá vendo que vamos dar a TPS. Tá meio complicado ali pro Capivara. Capivara vai aproximando. Vem olhando ainda. Já tem agora ali aquele vídeo já trabalhado. Vamos na cama do Andreoli. Andreoli pode vir pra cima do 0-22. Santos também já vai atrapalhando. Vem se movimentando. 0-21 mais a frente. O Andreoli vem ralpando. Já vai sendo derrubado. Dabi vai aproximando. Já tem ralpado ali ainda. Vai tomando o delete. Santos vem de Krieg Six pra ver se faz a boa. Capivara vem olhando do jeito que pode. Dabi já tá no chão. Sauro vem roxando de bocão pra cima da BS. Mas a BS não é menina não. Vem Capivara tomando o delete do Sampaio. Vem devagar, cara. Ô, ô. Sauro vem devagar, tá? Se vier de frente vai ser bairro. Tem que vir de ladinho. O Santos já vai tentando dar aquela fuga ali ainda. Vamos lá então naquela rotação do nosso camerazinha. Vamos lá na câmera da Juliana. Juliana tá ali só rotacionando. Vamos na câmera da turma. Satrox tá vendo agora com um shot. Vem mandando aquela bala ali. Agora consegue dar aquela movimentada ali o Sabonete. Sabonete quebrou a mira de 2-3 ali da galera da turma. Ele tenta dar aquela meia fuga. Sabonete vai soguivando. Júlio no meio da fumaça. Vem pra cima agora do Luqueira. Ele pulou pra fora da fumaça e bateu com dois. E ele atirou no único que não tava atirando nele. Chachá vem pelo flanco. Já dá aquela ralvada. Sam também ali ainda. Vai. Sendo levantado. Sabonete vem pra cima agora. O Spocka já vem de bocão. X-Pro já vem na participação pra cima do último reino. Que pode ser o iPad agora. Sabonete tá finalizado. Spocka vem pra dar números finais da live da galera da Último Reino. X-Pro Gaming passando na sua tela neste exato momento. O chaveiro já vai ser o derrubado. Spocka tenta dar aquela aproximada. Vem de novo ali ainda. Vem se segurando Neblina. Vem ali naquela rotação. Vem Tuba caindo de frente. Neblina já alfou. Botou no chão. Tuba é só mais um na estatística agora da X-Pro. Eles que vem com 14 abates neste exato momento. Neblina já vai tentando aquele give up. Já tem ali agora a Lauzera. Médico trabalhado. O Satrox agora vai tentando fazer aquela boa. Vem Spocka também de longe. Tenta dar X-PR. Tá querendo. Já faz abate ali agora pra cima do Lauzera. Neblina cair do Lauzera também. Spocka começa a guivar. Complicar a vida da X-Pro nesse exato momento. A turma vem conseguindo fazer aquela boa. Daknes vem de Dovo Abate. Dovo Abate na mão do Daknes. Blackzinho também já vem chegando. Blackzinho vem ali. Só rotacionando. Vamos na câmera de quem? Vamos na câmera de quem? Quem é que vocês querem ver agora? Fala no chatzinho aí que a gente vai lá. B13. Não passamos ainda. Vamos nessa. Ope. Ope vem subindo agora de Churlizer. Churlizer. Estou segurando. Ainda tem Dudu também. O Dudu está aqui do outro lado. Corta pelo meio da fumaça. Bota a plete preta pra dentro do colete. Agora o Dudu. Furão. Furão. Buscou ali. Não achou nada. Perdão. Tropa do Rush. Nelson, BBXS, Frost. Tropa do Rush contra a Troy, hein? Glouzer. Alfaro. E está alertando na M2 agora do Frost. O Frost já faz a bate para cima do primeiro. Será que tem doba para cima do Reaper? Fica frio aí, Troy. Porque o Frost está a 0 graus. Ela tem movimentação para cima do Strike. A Strike já vai ser no Alfaro. A Treve está destruída. O Strike é só marcha. Marcha. Give up na mão do moleque da Troy. Porque a trova do Rush nem tomou conhecimento do inimigo. O Frost implacável com dois abates dele. Vamos na câmara da Feb. 2-9. Dominic aí. Tem M2 também tentando chegar. Já vem agora na pistoleta. Agora o M2 para cima do Biel da back. Biel já vem agora de bocão para cima dele. Trabalha naquela pistola. Vem conseguindo arrancar. 35, 33, 35 ali ainda. Vem para cima dele Biel. Alfa deleta. O Biel já consegue abate ele agora para cima do moleque da Feb. M2 caindo. Enoch já vai tendo aquela fuga agora no veículo. Hacker já vai passando a mão agora no Luz. Já coleta aquele suprimento. Biel também já vem segurando sim. Ali no meio da gameplay. Vai fazendo aquela boa. Vamos na câmara do Raton. Raton que joga ali agora junto com a galera da Último Reno. Parecia que tinha sido aipada, mas não. Trouxe o Raton de volta ali na hora da gameplay. Del Rey também está aqui na onda. Na câmara da LKS a gente vê como é que rola. Último Reno agora vem para bater esse contest contra a turma. Botezinho também está ali no meio. Vamos aproximando. Vamos olhando. Tundra na mão. LKS buscou, rotacionou. Vai tentando chegar. Não viu nada. Del Rey. Del Rey já vem aproximando. Agora Radice também já vai tendo aquela olhada. Vamos ver. Del Rey. Vem correndo. Vem trabalhando já ali naquela movimentação. Pode ter aquele choque ali logo logo. A Beck só metendo macho. A Beck focada na tropa do Rush. Mas a Último Reno já vem para cima deles. Estressado ainda. Segura aí dentro da caminidade. Já fatiou para cima do Dal Rey. Já botou o primeiro no chão. 4v3 agora. A Beck na vantagem numérica. Caveira segura a tropa do Rush. Do outro lado. Perdão. Estressado. Agora vem para cima do Adisky. Adisky é o Falle deletado. Vai tomando o bala do Estressado. Pode aproximar para cima dele. Caveira. Ainda tem movimentação. Hacked agora. Vem subindo. Tem high ground para trabalhar. Para cima do Adisky. Ainda tem LKS mais a frente. LKS vem ali na busca. Vem na trade. Vem rotacionando. Tem high ground para trabalhar. Danzito. Será que vem para trocar tiro? Será que tem gunfight? O Sulis está lá embaixo contra o moleque Hacked da Beck. Hacked já vem ralpando. Vem botando ele no chão. LKS tem que cobrar ali ainda. O Ri vai voltando de pick da LKS. Vem machucando ali. Agora vem massacrando ali. O pessoal da Beck de lá de cima. Mas só vai machucando blindagem. Não bota na barra de sangue. Já balaço para cima da LKS. Que outra. Que outra. Já tomou já aquele balaço. Agora vem na aproximação. Olha de bocão. Para ver se manda aquele ruchadão. Preferiu abrir o compasso. Cai meio longe do estressado. Estressado ruchado. Já vem para cima dele. 117. Não tancar. Não tancar. Poucas ideias. Estressado e ignorante. Com a bala de HS. Bota o inimigo no chão. 117 agora. Radiskin vai caindo no loot dele. Ele também já vai coletando. Só tem uma fenec agora na mão. Estressado agora. Vem olhando do jeito que pode. Vem buscando agora o pixel do boneco da último E. No Sulista ruchado. Vai sendo agora ali alvejado. Radiskin na parte da negativa. Já toma escudo na cara. Tenta dar aquele saboado. HS na mão. Sulista cai para o Caveira. Caveira já dá aquele flick. Vai buscar o Radiskin aqui embaixo. Já vai fazendo aquele reload agora da M4. Radiskin já sabe que vai ser ruchado. Dá aquela estrela e fala. Bota o moleque no chão. Renatins estressado. Agora cobrando na sequência. Vem fazendo um abate para cima do Radiskin. Del Rey aproveita agora. O Furudunça. Confusão para meter aquele give up. Tem uma aumentação no Corinthians. Tem ali a rotação pela parte da negativa. O Bruno na frente dele. Ele não viu o Bruno. Ele não viu. Mas o Bruno viu ele. Viu ele. Alfou. Quebrou. Puniu ainda não. 08 caiu. O Lucas vai sendo alvaro. Quebrado. Já está deletado. Renatins slay. Agora mais a frente. Ele vem buscar o pixel do Corinthians. Blackzinho pelo flanco. Faz aquela deletada. Slayer. Vai tomando aquela quebrada. Vem Diego Schitt. Agora mais a frente. Já vai ter dano daquela rotacionada. Blackzinho ainda vem na boa. Vem slidando. Vem buscando. Aquela rotação. Vem de novo. Agora para cima do Slayer. Diego Schitt. Ainda vai ter dano daquela segurada. Bruno. Blackzinho. Vai tentando rotacionar. BP50 no reload. Slayer. Give up. Ainda não. Segurou na negativa. Valeu Lance. Está seguindo a gente. Slayer vem chegando. Vem olhando. Vem balançando. Ele ainda vem bagunçando junto. Ele vem só esperando para ver da coleca e nada. Caveira. Estressado. Ai. Esse ai aí foi do que? Ai. Do medo. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Já tem movimentação de estressado. Caveira. Olha o Caveira ali agora para cima do Diego. Diego, Diego, 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 Diego. Olha o Pato ali na frente. Eu acho que ele não viu. Diego viu sim, mas o spot do pezinho já vai entregando também. Já tem dois spots de pezinho. Olha, agora o Pato já vai sendo mapeado. Ele já vai tentando ali. Achar o pixel dele. Conseguiu dar aquela arranhada ali. Agora na habilidade. Pode vir para cima do Slayer. Slayer já trabalha aquele escudo na cara do Diego. Dá aquela flickada agora para a direita. Busca aquele cover agora na pedra. Vem contornando ali ainda. Tentou pré-fire e não conseguiu. Não achou nada. Excluídos. Vai dando aquela recuada. É 2v1. Diego vai apertando. Vai tomando aquela bala de volta agora. Slayer no meio aberto. Alfalo vai tomando aquela quebrada no pelo do sapo. Está com 5 na barra de sangue. Vai sendo rushado. Corinthians consegue dar o cover. 08 vai chegar agora para ver se consegue a vingança. Corinthians já está no chão. Slayer mais um escudo agora na cara. 08. Trabalhou o médico. Agora sim no meio aberto. Slayer Alfalo quebrado. Está sendo deletado pelo Bruno. O Bruno volta ali agora na pistoleta. Escolhidos. Vai caindo na mão da ressurgência. Pato vai tomando. Já finalizada. Vamos rotacionando então a câmera lá para o outro lado da gameplay. Vamos lá. Vamos trazendo já. Que isso. Amigo Rico já está com 5 baixas já. Agora vai sendo quebrado. Vai sendo quebrado. O Thanos já vem agora para cima do Raton. Raton vai sendo ralvado. A Juliana vem tentando mandar aquela bala. O Julio já vem ali aproximando. Está atrás ali do carro. O Thanos ali vai explodir no carro. O Julio vai sendo ali alvejado. A Snack já tomou um balaço do sabonete. É o último eno contra a linha line da amizade. Amigo Rico está lá do outro lado. O Thanos já vai tentando dar aquela meia guivada ali agora. A Juliana também já vai tentando fazer aquela boa. Vamos ver o que a Juliana vai aprontar ali ainda. Vai começando a correr o sabonete lá em cima. Sabonete deita ali na beirada do gás. Vem chegando muita gente próximo a ele. A Juliana é o primeiro ali agora. Já vem ralfando. Para cima do sabonete. Sabonete ralfando vai sendo deletado pelo Thanos. Ele é inevitável. Ele consegue o abate para cima do sabonete. Já vem limpando ali agora o lutezinho do inimigo. Juliana já vai trabalhando naquele aéreozinho. Juliana vai subindo. Pô tem gachinho próximo a ela. Ela vai tentando dar aquela rotacionária. Ainda tem movimentação do Thanos também. Já vai tentar subir. Mas aí ele já vai sendo ralfaldo quebrado. Ele já está deletado pelo Nelson. Nelson fura bucho. Fura o bucho do Thanos. Na RBD. O Frosty está do lado de cá. Já tem Bruno ali também. Vai tentando segurar. Vai tentando daquela rotacionada. Hallison vem na frente. Foi a dosada. Ali doeu. Ali doeu. Vamos ver a câmera do Baby Shark. A gente vem para o outro lado da treta. O outro lado da treta tem Brórias. Explora atenção ao chaveiro. Mandando bala para cima do Biel. Vira pingente no chaveiro Biel. O chaveiro já vem de mais um abate. Vem botando aquela planta preta para dentro do colete. Ele agora já vem na rotação. Ainda para cima do pessoal da Beck. Beck ali na frente. Tem esmocada ali ainda. Tentando fazer ali a mão no loot famoso. Coleta de suprimentos ali para os íntimos loot. Já tem arcano também. Ralfando para cima do mediano. Ele consegue. Abate ele agora para cima do leque. Dá um Kinal. O Kinal rotaciona meio errado ali ainda. Se bate de frente contra a Brórias. E a Brórias vai dando delete. Tome que apagado pela XPR do Grego. O Grego deu um delete intenso. Passou uma borracha ele agora para cima do inimigo. Vamos ver o que é que vai aprontar ali ainda. BP50. BP50. Vem chegando. Grego. Cheat. XPR. Já tem aquele slide. Gothic. Já tem Sulista também. Sulista já flicou. Vem para cima do Blake. Blake. Mil grau. Mil grau de bocão. Epifarie botou primeiro no chão. Sulista na double kill. Dobba bate para cima da tropa do Rush. Último reino. Último player. Mais vendido. Dobba bate para cima do inimigo. Galera tem Halisson. Vai segurando agora na negativa. Arcando 4. Vem no abate. Agora para cima do Frost. Baby Shaq. Já vem travando de lá de cima. Ainda tem a galera da tropa do Rush ali. Ainda vai sendo finalizado agora. Baby Shaq. Vem conseguindo passar a mão no Lutzinho. Vai dando aquela Lutz. E agora na parte do Egrão de Gabi. Já vem Ralfado. Agora para cima do Dundun. Ralfado quebrado. Já está deletado. Não deu para o Dundun. O moleque BBX também já vai caindo. E triplo abate da Gabi. Já vem rotacionando agora ali para cima de Mafia. Mafia Ralfado. Quebrado. Halisson vai lá cobrar. Vai lá de perto. Conversar. De pé de orelha. Sabe que o inimigo está mal. Sabe que está fraquejado. Mafia Ralfado tenta dar aquele olé. Agora aquela contornada cai de frente para o Baby Shaq. O Tubarão não libera ninguém. Baby Shaq. Tchururu. Tem movimentação agora do 08. Já chegou a jogar aquela granada ali. Agora vai tendo a achar o pixel do Sulista. Vamos ver o que vai acontecer. Trevoso gostou da jogada do Sulista. Ele falou bora Sulista. Vamos ver. Gostou da jogada do moleque. Tem movimentação agora do Blackzinho. Tem Gabi ali também tem Halisson. Halisson pode vir para cima do primeiro. Halisson já vem saboando. Gabi ali agora mais a frente. Vem trabalhando pela batida negativa. Halisson vem ali rotacionando. Vem trazendo ele. Agora já tem Gabi ali também. Marcando 4. Vai tendo um dropar de lá de cima. Blackzinho. Marcando. Já está ralfado pelo Mewtwo. Mewtwo na negativa. Ele agora vai só aplicando para cima do 1. 2 ali. 5 equipes agora nesse final. 5 equipes nesse final. 10 players agora nesse exato momento. É o final da terceira quedinha aí ainda. Para a gente ver como é que vai configurar aí o final deste treino de hoje. Tem Bruno. Blackzinho. Diego Chit. High ground. É a única line inteira. Agora da ressurgência. Sampaio vai sendo apagado pela safe. 4 equipes nesse exato momento. Gabi tentou achar o pixel do primeiro. Diego Chit trabalha no high ground. Agora de cima para baixo. Halisson vai sendo derrubado. O Bruno tenta cobrar com ele. Gabi vai sendo apagada pelo Bruno. Ainda tem movimentação sulista. High ground agora na mão dele. Ele vem contornando por fora do gás. Caiu na trap. Agora ficou complicado por sulista. A trap vai segurando ele fora do gás. O pulmão dele vai fraquejando. Vai caindo. Enoque já trabalha aquele médico. Ainda tem ressurgência ele ainda. Blackzinho. Blackzinho buscou. Não achou. 4v2. Feb contra ressurgência. Blackzinho. Diego Chit abre o compasso. O compasso da ressurgência está aberto. Se fechar vai degolar o Feb agora. Enoque vem chegando. Miltio já caiu. Só tem o Enoque. Bracel 40. Pra garantir o lugar mais alto do pódio. Com a medalha de ouro no peito. Isso gente. Tá no topo papai. Não deu pra galera da Feb. 4v2 no finalzinho. Isso gente vai conseguindo dar aquela deletadaça ali pra cima deles. Vantagem numérica muito bem aplicada. Não tinha muita coisa que o pessoal da Feb pudesse fazer. Não tinha nem cover direito pra pegar. A ressurgência se aproveitando. Foi logo pra engolir. Que isso. Diego Chit com 8x4000 de dano causado. Bruno com 8x3700. 08x6. 2x100. Blackzinho. 3x1928 de dano causado. Obrigado Robert Souza. Muito obrigado aí pelo elogio. Valeu demais irmãos. Fico feliz que vocês gostem da transmissão. Da narração também. Valeu. 25x1 primeiro pra galera da ressurgência. Segundo Feb com 20. Terceiro lugar. Último reino com 18. Quatro lugares ali. Brothers com 20. Quinto lugar ali. Mais Brothers ali. A Papa Kills ficando em quinto com 20. Mas se eu não me engano a line da Brothers que ficou em quatro. No nome dela é Uriel. Se eu tiver errado. Perdão Brothers. Vamos descendo aqui devagarzinho. Valeu Malon David. Aí tá seguindo a gente. GG Zairinha. GG demais. A gente vai passando aqui devagarzinho. Retorna pra sala. Deixa pra quem quiser. Voltamos para o nosso lobby. E vamos no nosso ranquezinho aqui de likes né. Vamos encerrar o nosso ranquezinho aqui de likes. Primeiro lugar aí o Brito. Underline Code com 2.850 likes. Baba Yaga em segundo com 2.518. Killer ali que tomou uma sigla. O TikTok segurou o killer. Ele fez 2.114 de likes. The King of Fighters também ali com 1.861 em quarto. Quinto lugar o Thanos aí com 1.469. Tamires em sexto com 837. Role em sétimo com 817. Cretos em oitavo com 748. E AK em nono com 634. 20k de likes a nossa livezinha. Aumentando ainda mais um pouquinho. 21 na verdade aqui já tá do outro lado. Vamos pra cima rapazinho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Valeu Zairinha. Muito obrigado aí pelo presente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que vocês tenham uma excelente semana aí. Hoje ainda é quarta-feira. Mas já tá chegando o final. Calma. Muito obrigado pela presença também. Pelos likes. Pelos presentes. Tudo aí. Ter vocês aqui é sempre sensacional demais. Independente de qualquer coisa. Só a presença de vocês já é gigantesca. Tá bom? Beijo gostoso. Cheiro, cheiro. Um abraço. Fique com Deus. Fui! Tchau. 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 Tchau.